Um suspeito de ameaçar o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi morto durante uma operação do FBI. O caso foi no estado de Utah. Uma troca de tiros aconteceu na casa do suspeito, enquanto os agentes cumpriam o mandado de busca e apreensão. Segundo autoridades, Greg Robertson vinha sendo investigado desde abril. Nesta semana, ele fez uma postagem em que dizia estar preparando um ataque durante uma visita de Biden ao estado dele. O presidente americano viajou a Utah na quarta-feira.